O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia disse que o Kremlin pretende impor a lei marcial em toda a Rússia a partir de amanhã. A declaração foi dada à Agência Nacional de Notícias da Ucrânia. De acordo com o Oleksii Danilov, a informação foi apurada pelo setor de inteligência do país. O secretário ainda disse que agora, se Putin não tiver mais canhões, poderá recrutar crianças para levar à Ucrânia. A lei marcial é uma norma adotada em casos de conflitos. Se entrar em vigor, as Forças Armadas passam a ter o controle da ordem, o que acaba suprimindo liberdades e garantias do cidadão. Normalmente, essas medidas são acompanhadas de confinamentos ou toque de recolher obrigatório. O Estado também pode chamar cidadãos para o alistamento militar e levar ao combate. Ele pode convocar qualquer cidadão, independentemente de ter formação militar ou não, para que ele atue nas frentes de batalha, seja numa atividade de infantaria, por exemplo, seja ajudando na produção de alimentos ou até no atendimento médico aos que estejam nessa luta. É uma circunstância extrema. Extrema no seguinte sentido. A partir da lei marcial, o Estado reconhece estar em guerra e, a partir disso, ele pode tomar algumas medidas extremas. É uma, entre aspas, ruptura do Estado democrático, porque podem ser feitas requisições administrativas de bens de particulares, determinadas atividades podem ser suspensas. A União Europeia também vê indícios de que a Rússia deve adotar essa medida. Isso afetaria cidadãos de qualquer nacionalidade que estejam em território russo. Hoje, a França recomendou a saída de franceses que não tenham necessidade real de permanecer no país. O que chama a atenção é que, normalmente, a lei marcial é usada quando há uma ameaça à soberania nacional. Caso a decisão seja confirmada, pode ser uma estratégia do Kremlin para evitar manifestações contrárias à invasão da Ucrânia. O país não tem tolerado os protestos. A estimativa é que cerca de 7 mil pessoas tenham sido detidas em 50 cidades russas. Além de controlar as vozes contrárias, Putin pode mandar outro recado ao instaurar a lei marcial. O conflito está longe de acabar. Isso nos sugere, sim, que não há uma intenção ou um plano A de cessar com esses ataques e de retirar as tropas num futuro muito próximo. Tem avançado com as suas tropas, tem trazido cada vez mais tropas para o território russo, controlado pontos estratégicos, já controlado, inclusive, algumas cidades. Então, a cada dia de atualização desse conflito, as notícias que a gente tem do campo de batalha é que a Rússia tem, bem ou mal, com alguns retrocessos, mas tem feito avanços nos seus objetivos. A Rússia tem, bem ou mal, com alguns retrocessos.